Deus seja sempre louco Pente para salvar E dar a vida ao pecador Soa a trombeta, ó, escutai O Evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador Os mensageiros do Redentor As boas novas fazem ouvir Novas de paz, de vida e de amor De um feliz e eterno por vir Soa a trombeta, ó, escutai O Evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador Nesta mensagem vinda de Deus É manifesto ao pecador Que para todos a salvação Vim de aceitá-la do Salvador Soa a trombeta, ó, escutai O Evangelho do Salvador Vossos ouvidos, ó, inclinai As sãs palavras do Criador O Evangelho do Salvador Vim de aceitada, ó, inclinai crossar, ó Quedem interessa a children Nesta mensagem vimfeir Vim de aceitá-la do roba Ameja, ó, inclinai Agora é uma traição Agora é uma traição A mais social Então é uma traição Obrigado.